Live Mundial FM Então a gente, como sempre, a gente faz uma leitura, vamos falar de alguns temas hoje sobre o capítulo 4 do livro O Céu Consciente É um livro muito lindo, mostrando que esse livro, o próprio título já diz, O Céu Consciente Nós vivemos num céu consciente, vivemos num mundo consciente O Senhor Supremo, ele permeia tudo, ele é consciente de tudo E esse mundo da matéria, ele flutua, é uma camada pequena que flutua num oceano de consciência Então nós estamos aqui no capítulo 4 que eu escolhi, na verdade eu não tinha lido antes para vocês Eu peguei o capítulo 4 que chama Teste, Sabor e Triunfo Então começando a leitura Conforme nosso Sucrite, o que é Sucrite? Nossa fortuna espiritual Conforme a nossa fortuna espiritual, a adaptabilidade interior e a graça que vem do alto, que vem do plano divino A alma interior experimentará o despertar Emergirá com algum sabor E conforme esse sabor Se ajustará com o ambiente Conforme seu sabor interior Ela descobrirá que Estes amigos, esse tipo de serviço, esta companhia Estes parecem ser dos meus Isto é saboroso Então eu vou fazer um parênteses aqui Cada leitura que eu fizer, cada parágrafo que eu fizer Eu vou tentar explicar numa linguagem mais cristã Mais judaico-cristã Porque aqui falam muitos termos para quem já está envolvido com essa cultura espiritual dos Vedas E o que quer dizer isso? Nós temos uma fortuna espiritual Nós carregamos uma fortuna espiritual Carregamos um desejo de conexão com Deus E conforme esse desejo de conexão com Deus Nós teremos um sabor em encontrar pessoas da nossa mesma tribo Então essa tribo é importante que a gente reconheça com o coração, com toda sinceridade A sinceridade é o guia divino do buscador da verdade Nós não estamos falando aqui de religião Como disse um grande amigo meu em uma das aulas Que inclusive é o pai desse amigo meu que está na rádio hoje Que se chamava Vaishnava Maharaj Ele fala algo muito interessante Ele fala não estamos interessados em religião organizada Ou religião desorganizada que seja Nós estamos interessados em Deus Estamos interessados no progresso gradual da relação da alma com o plano divino E ela se dá, essa relação da alma com o plano divino Ela se dá por meio dos santos Essas grandes personalidades santas E eu tive a fortuna de ter contato com uma delas e algumas outras Mas principalmente meu guru deva, meu mestre espiritual que se chama Shila Govinda Maharaj Shila Bhakt Sundar Govinda Deva Goswami Maharaj Essa grande personalidade Esses grandes santos que aparecem pelo mundo Não só em uma forma, seja ela cristã, seja ela muçulmana ou seja ela hindu Eles não são cristãos, eles não são muçulmanos, eles não são hindus Eles são personalidades que estão além da matéria Eles não têm interesse nenhum na matéria E em todos os lugares é possível que essas pessoas apareçam E a nossa sinceridade terá um reconhecimento com essas pessoas santas Nós saberemos de alguma forma, intuitivamente O nosso guru interno, que é chamado de Cheite Guru Saberá reconhecer quem são essas personalidades E aí nós teremos o refúgio de grandes santos De grandes personalidades que são peritos na ciência da devoção a Deus Da ciência do amor a Deus Eu tenho dito já em todos os programas de rádio Eu tenho dito a importância da nossa compreensão do que é espiritualidade A maioria das pessoas pensa que espiritualidade é seguir uma formalidade religiosa É ir para uma igreja, obedecer o padre E ficar fazendo parte dos rituais de uma igreja, de um templo, de uma sinagoga, de uma mesquita Mas nós entendemos que a espiritualidade é o serviço amoroso ao devoto puro do Senhor Isso é espiritualidade A espiritualidade reside no serviço, no apego, no abrigo, na proteção de um grande santo De uma pessoa iluminada que possa guiar nossos passos Porque eles são peritos em satisfazer a Deus Eles são as personalidades que vêm para esse mundo e nos educam em como podemos satisfazer a Deus Como nós podemos utilizar nossa energia, utilizar nossa capacidade no serviço amoroso a Deus Isso é religião, isso é jayva dharma Às vezes as pessoas perguntam para nós qual é a nossa religião A nossa religião verdadeira é chamada de jayva dharma Jayva dharma significa o dharma eterno da jiva Nós somos almas jivas, ou seja, em sânscrito a alma é chamada de jivatma Jivatma quer dizer essa partícula espiritual transcendental que dá vida ao corpo Nós não somos um corpo material, somos uma partícula espiritual e estamos num corpo material Estamos residindo num corpo material E a principal meta das nossas vidas é utilizar o que nós temos hoje Todas as facilidades, todas as possibilidades, inclusive desse corpo material a serviço de Deus E com a compreensão profunda, cada vez mais profunda de que não somos um corpo E essa é a maior notícia que os Vedas podem nos trazer Essa é a notícia mais linda que o Shrimad Bhagavad Gita A escritura sagrada que Sri Krishna, o conhecimento do diálogo divino, do diálogo amoroso Entre a suprema personalidade de Deus e Arjuna Eles tiveram um diálogo fascinante, Deus mesmo, a suprema pessoa Ele se manifestou, ele apareceu nesse mundo Porque de era em era, de tempos em tempos, ele mesmo aparece E ele falou o conhecimento sagrado para seu discípulo Arjuna Inclusive eu quero fazer um parêntese aqui Quem quiser o livro Bhagavad Gita em papel Nós temos na, como é que chama a livraria? Livraria Bhaktioga Livraria Bhaktioga Vocês podem digitar aí no Google, livraria Bhaktioga Ali tem um caminho para comprar o Bhagavad Gita em papel Mas quem quiser o Bhagavad Gita em PDF É só mandar uma mensagem para mim Eu vou repetir meu número no WhatsApp, tá? Mande uma mensagem Que eu passo essa conversa sagrada entre Deus e seu amigo querido Arjuna Entre Krishna, a suprema personalidade de Deus e seu querido discípulo e amigo Arjuna Então liguem para mim, liguem não, desculpa Passem uma mensagem de WhatsApp no número 12996630515 Quem tiver interesse em se aprofundar nesse conhecimento sagrado E se alguém aqui, repetindo de novo, se alguém quiser fazer alguma pergunta pela rádio Se alguém quiser ligar, eu já passei o telefone da rádio Eu vou falar de novo aqui 11-3262-4490 11-3262-4490 E 11-3171-0221 11-3171-0221 Então, eu fiz esse parênteses só para mostrar Aqui, para deixar bem claro Que nós não somos Nós não somos religiosos em um sentido Nós representamos de uma forma um processo religioso Porque temos que nos acomodar dentro de uma sociedade Que é dividida em camadas, em afazeres Você tem um empresário, você tem os trabalhadores Você tem a classe intelectual E você tem a classe religiosa E nós ocupamos uma posição dentro da classe religiosa Porque a classe religiosa, ela propaga as glórias de Deus O caminho espiritual Mas, num sentido mais profundo Toda a alma, ela é uma buscadora da verdade Toda a alma tem o desejo de ter o conforto do lar De ter o aconchego do lar De chegar nessa região mais suprema de existência E ter uma vida de amor a Deus De amor com Deus De serviço a Deus Uma vida plena E uma vida no sentido sem medo Uma vida sem medo Uma vida que seja Uma vida onde você sabe Que todos os habitantes do reino espiritual Todos os habitantes de Vaikuntha São pessoas confiáveis Hoje nós habitamos um mundo Que não podemos confiar em ninguém Temos medo da traição Temos medo de uma relação profunda De amor E eles dizem As escrituras dizem Que o reino de Deus O reino Vaikuntha Ele é completamente livre desses temores É um lugar onde todos cuidam da gente E a gente cuida do todo A gente cuida de todo mundo Isso é Vaikuntha Isso é o reino de Deus Como descrito nas escrituras mais antigas do planeta Vibe Mundial Eu tenho sim FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM 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 Amém.